Eva de La Caridad Mendes, é uma atriz norte-americana de origem cubana. Eva Mendes nasceu em Miami, Flórida, Estados Unidos. Seus pais são naturais de Cuba. Foi criada em Los Angeles por sua mãe após o divórcio de seus pais. Mas, Mendes disse que a sua mãe sofreu muito para me dar uma boa vida durante os seus primeiros anos. Seu pai era vendedor de automóveis e sua mãe, também chamada Eva, é diretora de escola primária. Mais nova de quatro filhos, estudou na Igreja Católica Apostólica Romana para vir a ser freira. Enquanto jovem, Mendes nunca se viu como atriz e por isso decidiu seguir outros interesses. Estudou na Hoover High School, em Glendale e mais tarde na California State University, Northridge, onde cursou marketing, mas desistiu após querer iniciar uma carreira como atriz. Ela estudou com Ivana Chaba. No início de fevereiro de 2008, Eva internou-se numa clínica de reabilitação, Cirque's Lodge, em Utah, nos Estados Unidos. Sua assessoria de imprensa não divulgou de qual substância química a atriz estaria se tratando. Em 2011, Eva Mendes começou a namorar com Ryan Gaslin, depois de contracenarem juntos no filme Como um Trovão, o lugar onde tudo termina. Em 12 de setembro de 2014, o casal de atores foram pais de uma menina, chamada Esmeralda Amada Gaslin e no dia 29 de abril de 2016 foram pais de sua segunda filha, Amada Ali Gaslin. Eva Mendes estudava marketing no final da década de 90 quando um agente viu sua foto quando lia atentamente o portfólio da vizinha dela. Aparecendo logo depois no videoclipe How in my soul da banda Aerosmith e estreando-se no cinema no filme Children of the Corn V, Fields of Terror, Mendes fez seu caminho através dos actors aspirantes para aparecer em filmes famosos como Lenda Urbana 2 e Era Uma Vez no México. Deixando a escola logo depois de ser descoberta ao acaso por um agente, Mendes apareceu em algumas produções para TV e se juntou ao Will Ferrell em Os Estragos de Sábado à Noite antes de ser escalada para um papel importante em Lenda Urbana 2. Trabalhando para não ser rotulada apesar de seu currículo com filmes de horror adolescentes, assumiu papéis nos filmes Rede de Corrupção, Dia de Treinamento e All About the Benjamins. Em seguida começou a trabalhar em um livro para crianças chamado Crazy Legs Bessie, onde quis introduzir arte, história, vocabulário e valores para crianças de maneira divertida e compreensiva. Em 2003 a carreira de Mendes decolou, com a atriz assumindo papéis maiores em quatro filmes de sucesso diferentes. Em mais velozes e mais furiosos foi agente alfandegária trabalhando com Paul Walker para detonar um cartel de drogas em Miami. Por um triza colocou ao lado, novamente, de seu parceiro em dia de treinamento, Denzel Washington. Testando suas habilidades na comédia, Mendes foi o interesse amoroso de um dos irmãos Saia Misas em Ligado em Você. E em Era Uma Vez no México fez outra agente do governo, ao lado de Johnny Depp e foi nomeada ao prêmio Tint OS Awards. Em 2004 Mendes não diminuiu seu ritmo, estrelando como ex-namorada de Luke Wilson em The Vendelbacher History, filme co-escrito por Wilson com seu irmão, ou em Wilson e co-dirigido pelo irmão mais novo, Andrew Wilson. Em 2005 estreou em Hit, Conselheiro Amoroso, dessa vez ao lado de Will Smith e Trezend 3. Em 2006 fez Totalmente Apaixonados. Em 2007 fez Live, Os Donos da Noite, Clean e Vimotoqueiro Fantasma. Eva também é garota propaganda da marca Revlon. No ano de 2007 participou da campanha da ONG Peta. Obrigada por assistir. Inscreva-se no canal.